o imperador está caçando um rato dentro do forno esse rato tem três dias meu pai do céu cuidado não pode entriscar no cachorro, o povo diz que está batendo no cachorro vamos deixar ele caçar, deixa ele caçar o imperador tem três dias que está atrás de um rato aqui gente essa casa está cheia de rato também como é que pode uma coisa dessa safira, safira, imperador, você deu um rato tem um rato aqui gente gigantesco, volta imperador, volta, tira ele cuidado, não machuca ele, não trisque a mão nele, vocês não vão dizer que a gente está batendo no cachorro cuidado, cuidado, porque está cheio de invejosa olha o que está louco atrás do rato olha o que está louco atrás do rato é meu amigo, você está achando o que, que isso aqui não é cachorro de caça de caça mesmo cuidado, cuidado cuidado, que qualquer coisinha se triscar o povo diz que a gente está batendo nos animais gordos que a gente cuida, trata e ama não é por obrigação, não é por amor eu quero é cozinhar eu estou querendo fazer uma receita um rato cozido entendeu, eu também eu também quero fazer, entendeu safira, você está lambendo coisa que você pode ficar doente de novo vamos falar disso também gente do céu, tem um rato aqui enorme eu estou ficando preocupada já toda noite a gente está conseguindo dormir porque lá em cima está cheio de rato ó, ela fica lá em cima entendeu entendeu e os cachorros ficam desesperados aqui safira, só pensa em comer calma, imperador, você vai encontrar deixa a mamãe fechar, deixa sai daí, sai bebê sai daí, sai bebezinho sai bebezinho, sai mamãe beijar você também sai imperador, sai sai imperador, alguém me ajuda alguém me ajuda aqui todo mundo sai correndo porque a gente não pode nem triscar nos animais que a gente cuida imperador, caçador de ratos se inscrevam no nosso canal para receber os minis das notificações sai não mãos na depressão saia da depressão sai, ó vem imperador nas mantimentos sat Guan a Deus Obrigado.